Seja bem-vindo, aventureiro do Fabulário! Caso este seja o primeiro vídeo que você estiver vendo do nosso canal, saiba que este vídeo é uma pequena parte de uma grande história. E como toda boa história, seria uma pena se você ouvisse ela pela metade. Então clique aqui para acompanhar a história desde a primeira parte. Caso contrário, a partir desse ponto do vídeo, nada fará sentido para você. Então eu e alguns personagens dessa história vamos contar até cinco, para que você tenha tempo de voltar ao início da história. 5 4 3 2 1 Você acorda no dia seguinte, sai do quarto com todos os seus itens e desce as escadas da estalagem. Você percebe que as mesas de ontem são todas juntas e com uma pouca variedade de alimentos ofertados. Somente pão, ovos cozidos e queijo. Mas pelo menos é a vontade. E após tomar o jejum reforçado, você se prepara para conhecer um pouco mais desse vilarejo. Caso você queira procurar um mercador para comprar armas ou outros utensílios que podem ser úteis na sua aventura, você clica aqui. Mas se prefere caminhar pelo centro do vilarejo, você clica aqui. 3 4 5 5 5 6 9 9 10 10